Minha autoestima está lá em cima. Eu acredito muito em mim, no meu potencial. Estou buscando agora o Ciências Sem Fronteiras. Quero estudar fora do Brasil. Olha, meu pensamento já pulou. De Fortaleza eu quero ir para, sei lá, Inglaterra. Chamo Manuel Bufim Cruz de Lima. Tenho 18 anos e sou natural de Icó, interior do estado do Ceará. Olha, o período para chegar até aqui foi bem complicado. Eu sempre morei no Icó. Estudei em várias escolas, mas todas escolas públicas. A primeira escola que eu estudei foi há muito tempo atrás. O Ensino Fundamental 1 era uma escola que era todo frado. Então quando chovia, a gente tinha que ir embora para casa porque não tinha como ficar na escola. Eu tenho, sei lá, mais de 40, 50 primos lá no interior. E apenas dois concluíram o Ensino Médio, mas não entraram na faculdade. E eu sou o primeiro que consegui entrar na faculdade. E o curso Biomedicina. Biomedicina que é um curso fascinante. E que junta tanto a área da Medicina como a área da Biologia. E eu sempre busquei uma área que eu pudesse ajudar as pessoas. Imagina você descobrir a cura de uma doença. Nossa, seria épico. Seria fascinante. Teve um momento que eu pensei, nossa, será que eu mereço isso mesmo, sabe? Será que é isso que eu quero? Mas aí eu raciocinei, graças à ajuda dos meus professores. Do início até o fim, eles me ajudaram, me apoiaram. Descobri o Geek Games, a plataforma, através da minha escola. Através da parceria que tem com o simulado. E estava incentivando todos os alunos a fazerem o primeiro simulado. Já para ajudar na nota do Enem e tudo mais. E eu fiz o primeiro simulado. E gostei do método que repassou para mim, sabe? Eu fiquei bastante interessado nele. Meu estágio acabou no mês de setembro. No início de setembro. E foi quando eu comecei a fazer o simulado. Passava 17 horas estudando no Geek Games. Não consegui dormir. E minha mãe, como é do interior, ela falava assim, Vai ficar louco, para de fazer isso. Brigavam comigo. Mas eu não desisti. Quando eu vi que o que eu tinha estudado estava na prova, Então foi uma sensação assim, Ah, consegui. Foi uma realização pessoal. Para mim, foi incrível. No início do ano, a escola fez uma campanha, Que levou para todas as escolas da cidade, O embaixador do Geek Games. E eu tive a oportunidade de falar para eles. E já falei para eles e falo para todos que estão agora. O Geek Games é sim uma plataforma séria. E vai identificar seus pontos fracos. E vai fazer você chegar à faculdade como me fez. E vai fazer você chegar à faculdade como me fez. E vai fazer você chegar à faculdade como me fez. E vai fazer você chegar à faculdade como me fez. E vai fazer você chegar à faculdade como me fez. E vai fazer você chegar à faculdade como me fez. E vai fazer você chegar à faculdade como me fez. E vai fazer você chegar à faculdade como me fez. E vai fazer você chegar à faculdade como me fez.